Agora 8h21, estamos de volta com o Jornal Gente no Ar pela Rádio Bandeirantes, pelo canal Band News TV. Você já acompanhou aqui conosco o que disseram prefeitos ontem em Brasília sobre reforma tributária. Vamos ouvir agora dois governadores que participaram da reunião com os deputados. O governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, falam sobre a reforma tributária. Nós temos das 27 unidades federativas, o norte e o nordeste somados têm 16. Pronto, formou-se a maioria. E não é adequado que duas regiões, conjuntamente, formem maioria que determine operação, fórmulas de interpretação sobre o sistema tributário que possam afetar as outras regiões. Por isso a exigência de que, além do quórum da deliberação com a maioria a ser formada, precise também ter o entendimento regionalmente. É lógico que, quando você faz essa mudança, é provável que você perca alguma coisa no curto prazo. Então, o que a gente está topando? Abrir mão dessa arrecadação no curto prazo, que há certeza que, com o crescimento da economia e com o equilíbrio de forças, com o fim da guerra fiscal, você ganha no médio e longo prazo. Eu não tenho dúvida disso. E há posicionamento divergente entre governadores que se juntaram para contestar a reforma tributária. O assunto é muito complexo. E nós temos ouvido aqui no Jornal Gente todos os setores. Serviços, agro, indústria, prefeitos, governadores. E hoje o nosso convidado é um especialista na questão tributária, um dos maiores especialistas no sistema tributário do país. O professor Heleno Taveira Torres, professor de Direito Financeiro do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Universidade de São Paulo. Professor, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV. Bom dia, Thaís. É um prazer discutir a reforma tributária com um time de excelência como vocês. Queria começar perguntando para o senhor o seguinte, o senhor está feliz com esse modelo que caminha para a votação na Câmara dos Deputados? Eu acho que nenhum tributarista está feliz nesse momento, porque não houve tempo, Thaís, para nós estudarmos esse texto e apresentarmos soluções, sugestões de mudanças e alterações. Do mesmo modo, creio que os governadores e prefeitos estão em Brasília nesta semana justamente por conta desse assodamento, dessa pressa que tem sido encaminhada pelo presidente da Câmara. A reforma tributária é algo muito sério, não mexe apenas com os cofres públicos, mas também com a vida dos contribuintes, dos cidadãos, das cidadãs brasileiras. E, portanto, necessita de tempo e maturação para o exame adequado do texto, porque na Constituição cada palavra pesa muito. Depois que esse texto ganha vida, ele será objeto de inúmeras reflexões para a elaboração das leis que virão a seguir. E, logicamente, passíveis todas de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal e pelos magistrados do Brasil todo. Então, é muito sério quando você elabora uma reforma com esse nível de profundidade e apresenta o texto de última hora. Até hoje, nós não temos o texto final. Na verdade, esse texto é uma minuta e o relator disse que isso só será entregue e apresentado em forma definitiva ao final da semana. Então, isso nos preocupa muito. Professor, muito bom dia. Um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso programa. Ontem, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que é alguém que não se pode dizer que não entenda de economia, nem de tributação, nem de impostos e tal, cobrança de impostos, reforma tributária, ele deu aqui uma entrevista à TV Body News, onde fez rasgados elogios à reforma tributária. E aí, eu fiquei pensando, ele está se referindo a que reforma tributária? Será aquela da Suécia a que se referiu aqui o nosso Marco Antônio Sabino no começo do programa? Porque, assim, é a única pessoa que eu vejo gostar dessa, haver gostado dessa reforma. Talvez ele conheça detalhes que ninguém conhece. Mas o fato é que é uma reforma que desagrada todo mundo. Com a exceção da indústria, que está feliz da vida com a redução de carga tributária, todos os demais setores estão em choque. E até também em estado de revolta e de indignação, prefeitos, governadores. Todo mundo perdendo muito com essa reforma. Eu queria saber exatamente isso do senhor. A manifestação de regozijo, que é rara, mas existe, como do Armínio Fraga, como também da indústria, etc. Justificam a reforma, a aprovação do texto tal como ele se encontra neste momento? Claudio, veja bem, não há quem no Brasil não deseje uma reforma tributária. Creio que todos nós aqui, de forma undânime, queremos uma reforma tributária. E a principal reforma é a reforma da tributação do consumo. Então, por vezes, e eu li um manifesto de 67 economistas que se apresentaram a favor do texto, Há um sentido que foi dado por parte desses economistas, alguns me telefonaram, inclusive, para essa anuência, que é o seguinte. Entendem que agora é o momento de aprovar esse texto como se encontra na Câmara, para que nós tenhamos, ao longo do segundo semestre, um tempo para o debate profundo, o debate de qualidade que será travado no Senado da República. O Senado é a casa dos Estados. Com 81 senadores, logicamente, teremos um debate mais qualificado, com maior demora, maior tempo de reflexão. E que, ao longo desse debate, nós chegaríamos a um texto final, já refinado, já tratado, melhor desenhado, porque isso seria, digamos assim, tecnicamente o mais apropriado. O meu temor é que o Senado, neste momento, será a casa revisora. Então, quaisquer mudanças que sejam feitas no Senado, essas mudanças terão que retornar à Câmara de Deputados depois, e não há segurança alguma que a Câmara de Deputados manterá o texto na forma como for votado ou ajustado no Senado. Essa é a minha primeira preocupação. A segunda preocupação é que propostas de emenda à Constituição não passam por veto do Presidente da República, não passam pela sanção do Presidente da República. Uma vez elaboradas e votadas, aprovadas no Congresso Nacional, vão direto para a publicação imediata. Então, nós temos que ter muitas responsabilidades com a sociedade brasileira. É claro que, como eu disse, a sociedade precisa de uma reforma tributária, e nós tributaristas, eu posso falar, não falo só por mim, falo por muitos dos meus colegas com quem eu tenho discutido esse assunto ao longo dos últimos anos, são uníssonos em entender que essa reforma poderia ser feita em prazo muito mais curto, para entrar em vigor já em 1º de janeiro de 2024. Nós poderíamos fazer uma reforma de transição, preparando para essa unificação do IVA, e poderíamos, obviamente, inserir nessa reforma todos os princípios fundamentais do IVA, para que isso pudesse já ser recebido pela sociedade. O que me espanta, Cláudio, é que eu não sei se as pessoas irão receber de forma muito simpática uma reforma que só entrará em vigor em 2033, que, de imediato, não trará nenhuma repercussão. Pelo contrário, nós teremos dois sistemas funcionando ao mesmo tempo. Essa é a crítica. Não é uma crítica irresponsável, é uma crítica de compromisso. Eu gostaria que a reforma tributária estivesse em vigor o mais rápido possível para que nós estivéssemos livres desse sistema que, atualmente, é danoso à sociedade brasileira pelas dificuldades que os contribuintes sentem no pagamento do ICMS, do PIS, da COFINS, do IPI, na forma como se encontra hoje. Então, nós precisamos... A gente chama de manicômio tributário, professora Helena. Sônia Blota, que seja muito bem-vinda ao nosso programa. É isso mesmo, é um manicômio. Alfredo Augusto Becker, que foi um grande tributarista da década de 60, alcunhou essa expressão e ela é, até hoje, a mais adequada para todos descrever. É o que nós sentimos. E, professor, falando de um dos pontos dessa reforma, seria a tributação da cesta básica, que hoje é isenta, o que levaria a um aumento de preços e também afetaria os mais pobres. Como é que o senhor avalia esse assunto? O cashback pode resolver essa questão? Olha, o cashback vai nos levar a uma divisão de castas entre os contribuintes que têm direito ao cashback e os que não têm direito ao cashback. É uma espécie de hinduísmo fiscal. Então, nós, com todo respeito ao hinduísmo, será uma coisa horrorosa, vai por declaração. Isso é de um... E veja o meio, eu quero destacar que essa reforma, o modelo da PEC 45, vem desde 2019, portanto, isso aqui não tem política no meio. Isso foi tudo gestado no Congresso Nacional. O ministro Paulo Guedes queria no início, depois não queria mais. O governo Lula teve que aceitar, engoliu o que foi recebido pelo Congresso. Arthur Lira comandou esse processo todo o tempo. Aqui não tem que política. A questão do cashback é uma... Penso eu, né? Foi gestado apenas para atrair a atenção de políticos, a, creio eu, de uma ala mais progressista, para votar isso, tendo em vista a redução, vamos dizer assim, dos efeitos sobre aqueles mais pobres. Mas é uma pura falácia. Isso não digo somente eu, todos os tributaristas têm feito análises nessa linha. Do mesmo modo que você toca muito bem no ponto da cesta básica. Há uma crítica pelos autores da PEC 45, de que, ah, mas tem salmão na cesta básica. Bom, os erros são do passado. Isso, por uma lei ordinária, por atos administrativos, nós excluiremos o salmão, como excluiremos qualquer outros itens que não sejam compatíveis com cesta básica. É lamentável que os ovos, por exemplo, não estejam na cesta básica até hoje. O ovo nunca esteve na cesta básica. Que uma loucura. Então, nós precisamos rever isso, adaptar, restringir essa cesta básica. Mas isso eu não preciso mudar a Constituição para tanto, né? Eu acho que, Sônia, nós poderemos fazer isso por lei ordinária. Nós não precisamos mudar a Constituição para aumentar ou reduzir os produtos que compõem a cesta básica. Esse é o ponto que eu acho que a reforma tributária precisa ser coerente, sim, com aquilo que se propõe. Acabar com a guerra fiscal, criar um ambiente de negócios onde a tributação do consumo seja simples, evite a evasão fiscal, não seja gravosa, não tenha uma alíquota muito elevada. Só que o que se apresenta para nós é o seguinte, não existe alíquota até hoje. Ninguém sabe qual será a alíquota desse imposto. Por mais pressão que se faça, a comissão não apresenta a tal da alíquota final que estaria sendo pensada para o IVA dual, o IVA no Estado e o IVA federal. Então, isso nos coloca sempre nesse alerta de preocupações. Mas todos nós queremos a reforma tributária e queremos uma reforma tributária urgente. Esse é o sentido. Professor, bom dia. Marco Antônio Sabino. A gente tem falado muito aqui sobre esse assodamento na votação da reforma tributária. E a gente tem percebido também que muitas vezes, quando o Legislativo comete erros, as questões acabam sendo judicializadas e vão, nesse caso, nessa matéria, para o Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que isso pode acontecer? Porque quando vai para o Supremo Tribunal Federal, a gente fica assustado, né, professor? Sem dúvida. Veja bem. Todo texto constitucional será submetido ao clivo do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho a menor dúvida disso. E corretamente. Porque esse teste de conformidade com a Constituição é necessário, de forma imediata. No Brasil, nós temos uma peculiaridade. O sistema tributário inteiro está constitucionalizado. Só que agora nós temos, Sabino, 29 páginas de texto de discussão dessa nova reforma. Imagine a introdução de todo esse conteúdo no texto constitucional. Isso certamente trará enormes discussões. A primeira delas, e o governador Tarcísio está muito correto nesse sentido, é esse nefasto Conselho Federativo. é um Conselho que vai ter poderes de legislar, de decidir o destino do cashback, o destino da arrecadação, e vai julgar, imagine você, e vai julgar as ações correspondentes às discussões tributárias sobre esse IBS ou a CBS. Então, eu acho que isso, lamentavelmente, leva a uma discussão sobre quem serão os gestores, como será essa governança, porque, afinal de contas, quem tiver esse poder de ter tamanho volume de dinheiro em mãos, de terá um poder de suprafederalismo que é inaceitável na República Brasileira. O federalismo brasileiro exige o quê? O fortalecimento das autonomias dos estados e dos municípios, e não o fortalecimento da União. Aqui não é nenhum, nem o outro. Aqui é o fortalecimento de um órgão suprafederativo que nós temos dúvidas sobre qual será o tribunal de contas que irá fazer efetivamente esse controle, porque os tribunais de contas dos estados ficarão alijados da análise, sendo eles os beneficiários diretos desse recurso. Quer dizer, sobram dúvidas, faltam esclarecimentos, e é por isso que eu acho que a reforma tributária precisaria de mais tempo. Eu não quero dizer que estou aqui a negar a relevância da reforma tributária ou que a Câmara não deva votar esse texto. Há diversos artigos que precisam ser aprimorados, que não foram, certamente, que não passaram pela análise de juristas constitucionalistas, passaram por técnicos. E lá, tem um artigo que fala de esfera federativa, ninguém sabe o que é isso, o que é que é esfera federativa? Eu conheço entes federativos, eu conheço estados, municípios, qual esfera federativa eu não conheço. Então são pessoas bem intencionadas, sérias, seguramente querem o melhor, mas não têm a qualidade técnica da elaboração final da redação constitucional. O Cláudio acompanhou isso na Constituição de 88, é outra coisa. Então nós precisamos agora dessa maturação. E, creio eu, se nós tivéssemos mais uns 30 dias de discussão desse texto final junto com a Câmara de Deputados, certamente nós chegaríamos a uma melhoria técnica qualificada para um texto de reforma tributária que possa ser efetivamente aprovado em curto prazo. Professor Heleno Taveira Torres, professor do Departamento de Direito Financeiro, do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, mais uma vez, por conversar conosco aqui no Jornal Gente. e acho que é abrir também aqui a cabeça dos nossos ouvintes e dos nossos assinantes em relação a esse tema que é complexo, às vezes é chato, mas que a gente tem que enfrentar, não é, professor? É mexer com a vida de todos nós, a nossa vida como pessoa física e pessoa jurídica também, né? Somos todos pagadores de impostos, né? Exatamente. Deus que saber quais impostos pagarem e qual é a língua e como. Obrigada, professor. Até a próxima, hein? Obrigada, professor. Bom dia. E olha,